O protagonista tem 100 namoradas nesse anime. Na real, ele ainda tá com 5. Não que isso seja a coisa mais normal do mundo, né? Mas ele vai ter 100 namoradas. Eu só falei aquilo no começo, porque atrai mais gente, dá mais view. E aí eu ganho dinheiro. Talvez mais do que 2 dólares por mês. E a grande questão é, como ele tem esse tanto de namorada se ele é desinteressante, sem papo, genérico e nunca namorou? Tipo, durante a vida dele toda, não ironicamente, literalmente, o cara tomou 100 nãos. Na cara! Ele é igual qualquer inscrito meu, tá ligado? E aí você fica se perguntando, ele tem o shape? Não. Ele é inteligente? Não. Ele tem Deus do lado dele. Deus brotou na vida do cara pra ajudar ele a pegar a mulher, porque ficou com pena dele. Deus, que por sinal é um velho careca. E colocou o moleque, o protagonista, pra ter 100 almas gêmeas que vão se apaixonar por ele instintivamente. Tipo, não tem motivo? Não, não. Só vai se apaixonar porque existem almas gêmeas no mundo. Cada pessoa tem uma, mas ele vai ter 100. Pois é. Hoje estamos aqui falando de... 100 girlfriends who really, 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 really love you. Esse vídeo é uma continuação, mas calma, calma. Eu fiz o vídeo da primeira parte, mas se tu não quiser assistir, sei lá, eu já te falei um breve resumo. É um cara que teve 100 nãos na vida, e aí Deus falou, Tadinho, agora vai ter 100 namoradas e se você não namorar com elas, elas vão morrer. Boa sorte, cara. E aí o cara vai catando mulher de episódio por episódio, montando um harém. Deus ajudou o cara a montar um harém. Pois é. É isso que eu... Que eu... Que eu falo no meu canal. Inclusive, cara, eu tinha falado, né, que vídeo de anime bizarro, assim, dá view. E o último vídeo provou isso. Enquanto vídeo de anime normal dá menos view. Vocês são estranhos. É isso, vamos ver o Ren Taro, que é o nosso protagonista, que teve a benção de Deus pra pegar mulher. Pegando mais mulher. Ok, vamos pro vídeo. Eu tenho um seja-membro que você entra no meu servidor Discord também. E aí, é... Você vai falar comigo, eu vou assistir anime com você, conversar com você. E eu tenho um canal de gameplay também, olha lá, depois, na aba de canais. Tchau. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um recado pra você que tá assistindo aqui, tá cansado de não ter nada pra jogar, ficar naquele tédio, scrollando o seu PC de um lado pro outro, pra cima e pra baixo, coçando o saco. Eu trouxe sua solução. Hoje eu vou tá falando do World of Tanks, que é um jogo multiplayer, onde você controla uns tanques muito louco, usando ele pra atirar em outros tanques muito louco. Um simulador de guerra que não é paradão e ainda por cima é acessível, tá ligado? Você não precisa ser, sei lá, um ex-militar pra jogar. O jogo é bonito, tem os gráficos muito perfeitinhos. E como eu falei, o jogo é multiplayer, contando com mais de 100 milhões de players. Então, tipo, não. Você não vai jogar isso sozinho. O bagulho não vai ficar entediante, até porque um tanque é diferente do outro. O jogo tem mais de 800 tanques de vários tipos, como os caça-tanques, artilharia, tanques leves, pesados. Tu pode usar várias táticas, contando com mais de 40 mapas. Tu vai lutar no deserto, na floresta, na cidade, na fábrica. Meu mano, tu não se canta. E se você é um nerd de história, é igual eu. Você vai ver que os tanques se inspiram muito, com muita precisão em modelos que já existiram, tá ligado? E conforme você for evoluindo, tu pode ir modificando e melhorando o teu tanque, tá ligado? O jogo da hora, de graça, meu irmão. De graça, até injeção na testa. Não sei o que tu tá esperando pra baixar, link na descrição. E tem mais! Usando o código COMBATE, que vai tá na tela aí pra você se registrar, tu ganha 7 dias de acesso prêmio, 250 mil créditos e o tanque Crown Well B. Você também ganha outros 3 tanques de aluguel pra 10 batalhas cada, que são esses aí que vão tá na tela. E se você já tiver uma conta, mas não joga mais de 30 dias, esses vão ser os seus lindos prêmios. Enfim, é isso, World of Tanks, link na descrição e muito obrigado por patrocinar esse vídeo. Agora, vamos lá. O episódio 6, o famigerado episódio dos trajes de banho, é aquele episódio que eu gosto de chamar de checkpoint, tipo, parabéns, soldado, parabéns, meu mano, você chegou até aqui vendo um anime de 100 namoradas, você é mais forte do que a maioria da população mundial. Talvez vomitando algumas vezes por conta da Shizuka e algumas cenas com ela, mas a sua missão está cumprida. Só que, ao mesmo tempo, esse episódio 6 foi uma baita água de salsicha. Não serviu pra porra nenhuma. Então, basicamente, é o episódio de todos eles ali no parque aquático, se divertindo. Começa com a Karani resmungando, como sempre, mas resmungando, tipo, nossa, por que a porra da Hakari chamou a gente pra praia? Que merda, isso nem faz sentido. Mas pela cara dela, você já percebe, no começo do episódio, que é uma insegurança do corpo dela em comparação com o corpo das outras garotas, já que ela não tem o peito anormalmente grande pra uma pessoa da idade dela. Tipo, enquanto a Shizuka é fofinha e as outras são anormalmente peitudas, eu não sou nada. Ela se sente assim, tá ligado? Por isso, ela chega no parque aquático tampada, como se estivesse esperando pro casamento. Enfim, tudo padrão nesse episódio, cada uma passa por uma situaçãozinha controversa e contraditória. Nossa, gente, eles são tão louquinhos. Oh, meu Deus, tem tarados no parque aquático. E aí, então, o Hentaro vai lá pra defender as namoradas, e ao invés de esmagar o crânio dos caras na porrada, ele fica de boca. Ei, gente, parem de encher o saco da minha namorada. Então, eu viro a namorada de vocês. E quem foi que defendeu as outras foi a própria chat GPT da Silva, que meteu a porrada no mano. Aí, também, a gente vê a Shizuka ficando perdida. É, e ela usa maiô e nada de tibóia, tipo. Cara, por que você chamaria essa porra de namorada? Tipo, como você olha pra isso e chama de namorada? Cara! E ainda por cima tem beijo deles no episódio, tipo, irmão, ela usa boia, cara. Ela usa boia, porra. E o Hentaro ainda ficou com o nariz sangrandinho. Para. Para. E eu tô falando desse episódio de Praia Rápido, porque ele é muito foda-se mesmo. E no final, pra terminar aquele dilema da Karani, o Hentaro, basicamente, pra curar todas as inseguranças da namorada dele, fala, ah, relaxa, amor, você é linda. Hakari e Aiei, que são gostosas demais, mas você é delicada e fofa. Viva os corpos reais. Você e a Shizuka tem corpos normais pra nossa cidade. Elas que são muito gostosas. Tchau. É isso, assim que acaba o episódio. Eba, viva os corpos reais. Tenho dois pontos pra falar. Primeiramente, pra que depressão se seu namorado é assim? E segundo, não. A Shizuka, não. Ela claramente não tem a idade de você. Quer dizer, você tá no RG, tem, né? Próximo episódio. Enfim, passando pro episódio 7, que provavelmente tem o nome mais polêmico de todos. O nome do episódio é literalmente Apresentando a Garota das Drogas. Nessa hora você já fica tipo, ué? Meu mano Hentaro vai namorar Noia? Meu mano Hentaro vai virar o leão do Proerde? Eu não sei, eu tô bem curioso. Na verdade, isso aqui é tudo uma atuação, porque eu não tô curioso. O dia que eu tô gravando essa porra depois de assistir essa porra. Mas beleza. O episódio começa com as mina indo levar o Hentaro pra comer comidinha de casal. Só que ele tem quatro namoradas. É bizarro que tipo, pra esse mano engordar é rapidinho, né? Já que o cara tem que comer quatro vezes pra todas ficarem boiolinhas sem ciúmes. E manter uma mulher boiolinha no seu relacionamento é só garantia de paz, meu mano. E se ele continua magro, Hentaro tá fazendo academia escondido. Não é possível. O shape vem aí. E aí, enquanto ele tá indo com elas, passando ali, ele olha pra dentro do laboratório de química e... Pois é. Namorada nova em 30 segundos de episódio. Foda-se. E aí, depois disso, em outro dia, provavelmente, ele volta no laboratório de química pra saber qual é a mina da vez. Quem que vai entrar pra manada. E quando ele chega lá... Que porra é essa de novo? O anime... O anime desaprendeu a fazer mina com a altura normal. É isso? Não é possível, porra. É uma normal, uma loli. Uma normal, uma loli. Porra. E aí, até o Hentaro fica confuso, porque essa não era a mina que ele tinha visto, tá ligado? E, enfim, essa mina aí é a Kusuri... Kusuri... Sukuri, sei lá. E ela é o estereótipo de cientista maluco, tá ligado? O Hentaro entra lá falando que tá procurando uma pessoa, uma mina, e ela fica tipo... Não, senta aí! Bebe esse chazinho aqui, nem um pouco suspeito com essa cor, nem um pouco suspeito. Espera aí rapidinho que eu tô produzindo uma droga. E o Hentaro fica, tá ligado? Isso que é foda. Então, ele vai bebendo esse bagulho verde estranho, nem um pouco suspeito, e ainda por cima fica dando trela pra maluca, até ela terminar de fazer a droga. Ela usa esse termo droga, mas são tipo poções, experimentos, é uma parada mais assim, a mina não vai começar a cheirar. E o medicamento da vez, ou a poção, sei lá, o experimento da vez que ela produziu, era um bagulho que transformava o teu corpo num imã, tá ligado? Então, atraía vários metais pra você, e o Hentaro fala, nossa, legal, maneiro, deve ser bem bacana o seu trabalho. Só que a Kusuri já retruga com, bebe aí, vamos ver se funciona mesmo. E ele bebeu. E olha, uau, realmente funcionou. E aí, ela bebe também essa poção, e gruda nele, tipo, que porra que eu tô vendo. Inclusive, ela explica que era realmente melhor ela ter bebido o mesmo lado da poção que ele, porque se ela bebesse o outro lado, pois é, não ia ser muito bacana. E aí, no momento que ela gruda nele, nosso querido Hentaro, que já era pra estar de saco cheio de mulher, se apaixona por ela, tipo, o sentimento não surgiu do manifesto de Deus, e todas as correntes, não, o sentimento literalmente surgiu dele, ele ficou boiola. Ele tava muito estranho, ele tava mais apaixonadinho que o normal, tá ligado? Tipo, tanto que eles ficaram grudados ali, e o efeito do produto demora pra passar, tá ligado? Então, a mina que já tava com vontade de mijar, mija ali, e ela diz que tá usando fralda, e então, tá tudo bem ela mijar, tipo, não tá? E quando a mina começa a mijar ali, o Hentaro se apaixona mais, assim, tem algo errado com esse mano, até ele suspeita, porque ela não era supostamente alma gêmea que ele viu quando ele tava passando ali, e olhou de relance pro laboratório, então, tipo, é algo que surgiu dele. Daí, depois que eles se soltam, ele fica observando ela, ele começa a achar ela muito linda, ele tá muito apaixonado, mesmo achando que ela não é a pessoa, e aí, então, ela começa a fazer charminho pra ele, perguntando por que ele tá olhando pra ela, ela fala também que tá apaixonada por ele, à primeira vista, e ela não segura por muito tempo, e fala que o que ele bebeu não era um chá, até porque, que porra de chá é esse que ele tinha bebido, né? Era uma poção do amor, tá ligado? E, essa frase pode parecer fofa, mas, a mina literalmente dopou o cara pra namorar com ela, isso é um absurdo, isso é um crime. Então, a mina pede o Hentaro em namoro, ajoelhando como se ele fosse um imperador, mas como o Hentaro é o Hentaro e vive pelo romance, ele não é capaz de aceitar aquilo, porque aquilo não é natural, então, ele começa a forçar vômito, porque ele nunca poderia aceitar namorar dopado, e então, no meio da forçação de vômito, pra tentar tirar a poção, o cara começa a se debater loucamente no chão, não beba do copo de terceiros, inscrito que tá assistindo isso, pelo amor de Deus, e quando ele tava se debatendo, tudo que eu consegui pensar foi, tá vendo aí, ó, isso aí que dá o zaca nó, o que acontece é que o humano tomou uma super dosagem de amor, exatamente, tipo, já que ele já gostava dela, e ainda por cima, ela deu a poção do amor pra ele, é muito amor pra um corpo humano suportar, até mesmo para o homem mais romântico do mundo, daí então, ela vendo ele se debatendo, vendo que tá matando ele, fica desesperada, e aí ela pega a poção de reverter as drogas, só que, não dá pra ele beber, porque ele tá fudido no chão, travado no canofre, e aí então, ela bebe, e dá na boca dele, como as mães pássaros alimentam seus filhotes, gerando algo que os seres humanos chamam de beijo, e aí, basicamente, é um beijo pra salvar o humano, de se debater, bem romântico, e aí depois disso, ela também volta pra verdadeira forma dela, né, que nesse anime, não tem meio termo tirando a Karani, né, ou você vai ser, uma pessoa de aparência suspeita, ou você vai ter uma forma tetuda, e aí, quando ela volta pra forma original dela, né, o Hentaro percebe, que ela é aquela mina, que ele tinha visto, na real, eu não entendi qual é a forma verdadeira dela, porque ela fala que é a maior, só que, ela sempre tá da forma menor, nos outros episódios, sei lá, e aí o Hentaro descobre, que ela é presidente, do clube de ciências, de química, alguma coisa assim, daquela escola, que o sonho dela, é realmente trabalhar com pesquisas, por isso que ela é viciada nisso, mas o mais importante, ela é sem pai dele, daí então, ela tinha pedido pra namorar com ele ajoelhada, naquela outra forma, ela não aceitou, mas agora sendo mais velha, e depois que o cara vê tamanhos peitos, aí, é ele que pede pra namorar com ela ajoelhada, enfim, agora a namorada nova, como sempre, o nosso humano consegue o que ele quer, e no resto do episódio, ele leva ela pra conhecer a cambada, e aí, ela, não basta ter feito uma merda no dia, ela começa a oferecer poções, pra todas as minas, e o Hentaro não fala nada, depois de quase ter morrido, e enfim, pra Karani, ela dá umas poções pra aumentar as tetas, a Karani manda ela se fuder, pra Hakari, ela dá uma que o suor derrete as roupas, gerando uma cena que só não dá pra mostrar, e óbvio né, esse anime não pode ser fofinho, pra Shizuka, ela dá uma que transforma ela em coelho, alô polícia? E é isso né, o resto do episódio, é todo mundo sendo cobaia de experimento, e a Kusuri ameaçando mijar em público toda hora, porém, chega uma hora, em que a Kusuri, com sua cabeça 100% normal e saudável, tinha preparado um chá, pra aquela tarde amistosa, que eles estavam passando ali né, até porque, nossa, meu Deus do céu, eu vou beber muito do copo da mina, que fica produzindo droga, e aí então, a Hakari toda inocente, fala que vai servir chá pra eles, e a Kusuri que tava indo mijar, responde meio desesperada, tipo, tem um chá pro Hentaro, e tem um que é pra nós, mas é meio intuitivo, então escolhe direito, seja racional, e aí então, quando a Hakari foi pegar o chá, ela pensou normal, tipo, ah, a garrafa grande é pra gente, já que nós somos 5, e a menor é pro Hentaro, sendo que a Kusuri, a cientista, filha da pu, pensou, ah, azul para meninos, garrafa grandona igual garotos, e rosa para meninas, garrafa pequena fofinha, resultado, ela tinha colocado um bagulho, que fazia a pessoa, querer loucamente beijar, quem ela gosta, porque ela queria um beijo, do Hentaro, já que aquela outra ocasião, de cuspir poção na boca, não tinha contado pra ela, tipo, minha filha, eu vou ser a namorada dele, é só você pedir igual gente, pô, essa mina querendo dopar todo mundo, é um desvio de personalidade, eu nunca confiaria em qualquer copo, que ela me desse, o problema, era que a poção, que faz você querer beijar loucamente, é só para homens, porque homem que age igual primata, e tem desejos físicos, são os homens, as mulheres tem algo mais subjetivo, tem uma vontade mais interna, intensa, e o que acontece com as mina, elas viram um zumbi do beijo, um bicho sedento, e assim, a Kusuri criou um apocalipse do beijo, onde ela e o Hentaro, tem que achar a cura em uma hora, senão as mina vão ficar, zumbi burro das beijocas, pelo resto da vida, o primeiro episódio que a mina aparece, ela só faz merda, por 20 minutos inteiro, e é aí que a gente entra no episódio 8, que para mim é o episódio mais diferente, o bagulho entra numa perseguição de zumbi do caralho, perseguição de zumbi das beijocas, onde o Hentaro e a Kusuri estão sendo perseguidos, esse episódio para mim, foi um dos mais divertidos desse anime, é tipo, muito da hora mesmo, ele passa até rapidinho, de tão bom, e eu estou me sentindo cada vez mais estranho, por gostar de um anime, onde o cara tem 100 namoradas, meu Deus socorro, do que vocês fizeram comigo, e você vê no episódio todo, o Hentaro e a Kusuri fugindo, montando estratégia, e as minas zumbi, montando estratégia, para beijar o Hentaro, e elas estão uns bichos estranhos, dominados pelo tesão, de um boi, e é engraçado como o anime mostra, tipo, meu Deus, o Hentaro vai ser pego por beijos, ele vai morrer, e tudo que a gente vê, é ele sendo beijado, de uma forma bem sexo, tem até uma parte, que é a chat GPT da Silva, vulgo AI, no modo zumbi dos beijos, na hora que ele é beijado, tipo, como se fosse uma cena triste, o filho da puta está na vida boa, tem também uma cena com a Shizuka, qualquer cena com a Shizuka, que eu fico tipo, PARA, PORRA, e também tem a parte, onde ele é pego pela Karani, pela Hakari, só que mesmo o zumbi, as duas são as duas, e começam a tretar entre si, para ver quem vai beijar o Hentaro, e aí o cara coloca as duas, para se beijarem assim, foda-se, o anime mostra lá, é o apocalipse da putaria, né, e aí então nesse episódio, ele e a Kusuri, estão fugindo das minas, e ao mesmo tempo, tem que achar o antídoto, senão elas vão virar primatas, dos beijos para sempre, e aí a gente vê também, o draminha da Kusuri, onde ela diz que tudo é culpa dela, sim minha filha, é literalmente sua culpa, não tem muito o que falar, é tudo culpa sua, e o anime mostra um pouco, do passado dela, onde aparentemente, ela já fez muita merda, muita bosta com os outros, por conta dos experimentos dela, ela devia estar presa, fazendo os outros de cobaia, e aparentemente, ela não leva isso com muita culpa, ela leva como uma culpinha, mas enfim, no final eles conseguem o antídoto lá, e o Hentaro diz que, assim como ela fudeu com tudo, foi ela que consertou tudo também, então tá de boa, e que ele sempre vai defender ela, das merdas que as drogas dela fizerem, termina com todo mundo curado do tesão, e assim a gente fecha o episódio 8, o episódio da perseguição zumbi, o episódio 9, aparentemente é onde começa o arquinho final, e sinceramente, do episódio da praia até aqui, praia não né, foi uma piscina, eu realmente não sei se o anime melhorou, ou eu me acostumei, mas realmente tá me entretendo mais do que no começo, tá ligado, talvez no começo fosse tudo muito introdutório ainda, enfim, no comecinho do episódio 9, a gente vê alguém que pode ser uma irmã mais velha, ou uma mãe talvez da Hakari, e essa pessoa aparentemente tá brigando com ela, ou pelo menos falando algo muito chocante, porque a mina fica assim, depois de ouvir, aquelas coisas né, tu não cria tua filha pra namorar um filho da puta que namora 5, tá certa mãe, depois disso aparentemente, o homem e suas 5 namoradas foram num encontro né, raro mesmo é um encontro entre duas pessoas nesse anime, é muito amor pro coração de um homem só, e aí eles estavam num parque ali, num jardim grande, passando fim de semana, tipo um Ibirapuera dos animes, só que naquele parque tem um evento onde se joga um buquê de flores, e quem pegar tem direito a uma foto com seu amado com vestido de noiva, tudo de graça, tá ligado, e é óbvio que a Alcateia de Hentaro quis aquilo ali com sangue nos olhos, porém, a mais determinada dali era a Hakari, porque ela ia sempre naquele parque com a mãe quando era criança, e ela sempre quis tirar essa foto, mas ela nunca amou ninguém, só o Hentaro que tem mel na piroa, por isso, não vai ser qualquer outra filha da puta que namora o namorado dela, que vai tirar isso dela, por isso a mina tá obstinada pelo bagulho, o problema era que tinha muita gente levando aquele joguinho do buquê a sério demais, tá ligado, tem até essa rapaziada aí, que é a Confederação dos Gorilas, que são esses manos aí com o objetivo de dar o buquê pra essa moça, e eu nem vou comentar muito dessa porra, assim, quem viu, viu, então logo depois de ver que vai ser difícil pra caralho pegar esse buquê, a família Hentaro se uniu, pois é melhor se juntar entre elas e depois sortear o buquê, do que só não ter a porra do buquê, né, o engraçado é que quem tá com o buquê nesse jogo é a vice-diretora da escola, essa linda senhora com os seios moles, tais quais uma amoeba, e a véia joga o buquê desejando que todo mundo se foda, que ninguém se case, foda-se geral, e aí então a busca pelo buquê vira guerra, puta que pariu, inclusive a gente vê a Karani saindo na porrada, Karani que é a melhor mina do anime, na minha opinião, a gente vê um jogando o outro pra casa do caralho, e pra fechar com chave de ouro vem a Shizuka voando do céu pra pegar o buquê, a mina cai de uma altura que pode matar, mas ela acaba sendo bem amaciada por tetas, e aí depois disso agora chega o mais importante, quem vai ficar com o buquê, só que vocês se lembram como a Hakari tava, ninguém ia tirar aquela maldita chance dela, e aí então ela sugere um joguinho de pegar palito, e aí quem pegasse o palito premiado ganhava e tirava foto, mas aí o bagulho tava mais roubado do que jogar contra qualquer time da Argentina na casa deles, tá ligado? e daí ela acaba ganhando, uau, caralho, a Kusturi tenta até fazer uma pirraça ali pra Hakari, começa a colocar a cara no meio das tetas e chorar, e aí então num lapso de loucura, tipo, a Hakari-san nunca faria o que a Hakari desse episódio tava fazendo, ela fala, não Kusturi, então você pode tirar a foto, só que todo mundo fica, cala a boca, porra, e aí então ela tira a foto com o vestido de noiva, mas ela pede pra todo mundo ir tirar a foto junto, e eu não sei se eu já tô acostumando com a putaria que é esse anime, mas eu achei fofinho, cara, pode me julgar, eu tô de braços abertos, pode atirar, eu achei fofinho, daí depois da foto a Hakari fala umas coisas fofas pro Rentarou, sobre como ele mudou a vida dela, sobre como a vida dela ficou mais feliz, e no final dessa boiolagem toda de casal, ela mete um, termina comigo por favor, e vai embora dali do nada, todo mundo se pergunta onde ela foi, e eles recebem a informação de que ela foi embora pra casa, e o Rentarou fica estranhando, né, tipo, a mina foi embora pra casa, pediu pra ele terminar, depois de ter um dia bem legal, então nosso querido romântico, nosso querido Rentarou vai até na casa dela, e sei lá, que porra é essa, a mina é dona da Honda, daí amarra, a casa pica, e o Rentarou obviamente não consegue entrar naquela casa, mas ele vê ela na janela, e ela manda ele abaixar, porque senão os guardas da casa vão expulsar ele, dá pra ver que ela tem pouca grana, né, daí eles se falam por telefone, mesmo ele estando ali na casa dela, e ela na janela, porque pobre não entra, tá, daí ele pergunta o que que deu, e ela fala que quis terminar com ele por conta própria, e ele já retruca com o porra nenhuma, Deus tá do meu lado, caralho, não fote, e aí então ela abre o jogo, falando que a mãe dela descobriu tudo, e não aceitou o namoro, porque o Rentarou é plebe, e ele tem cinco namoradas, que porra é essa, só que nesse meio tempo, a mãe dela pegou ela no flagra, falando com o pobre, e já puxou o celular falando, é isso, pobretão, a gente vai se mudar, já era pra tu, e tu não pode mudar nada, porque você é só um moleque pobre, se fode aí, falou, daí deu mó treta, o Rentarou ficou desesperado, os guardas viram ele, o cara quase foi preso, quase ficou com a ficha suja, e aí basicamente, ele volta frustrado, sabendo que ele realmente não pode mudar nada, e além disso tudo, a gente vê a Hakari se desculpando com a mãe dela, e é óbvio, todo mundo esperava isso, a mãe dela tem traços hiper gostosais, tem um boost nos glúteos e nos seios, tipo, era óbvio que uma adulta normal nesse anime, obviamente, ia ser assim, a menina tá com um tumor no rabo, o que que é isso? E a véia ameaça fazer o Rentarou sumir do mapa, e a Hakari nunca mais vê ele, se ele insistir, tá vendo rapaziada, não namorem ricos ou ricas, eles vão comer o pão que o diabo amassou, é isso, rico e pobre não tem como, é muito complicado, então depois disso, o Rentarou explica a situação pras minas, falando que vai tentar resgatar a Hakari, que não sabia se ele ia conseguir voltar, que ia se infiltrar na casa dela, só que as minas falam, essa porra aqui é a família Rentarou, e vai todo mundo junto pra porra da missão de resgate, rapaziada, ele vai torar essa véia, ele vai torar essa sogra, a gente sabe disso, mas enfim, eu vou fechar o vídeo por aqui, eu sei que foi pouco, e eu tô sendo vagabundo, mas sei lá, eu tenho me sentido mal, sentindo que os vídeos não estão legais, ah, sei lá, porém, se vocês quiserem que eu termine esse anime, é só deixar nos comentários que eu termino, falta pouquinho, porque convenhamos, vamos ver Rentarou invagindo casa, cometendo crime, e o que o Rentarou vai torar essa véia é maluquíssipo, então se vocês quiserem ver isso, é só deixar aqui nos comentários, e é isso aí, Otaku Ceboso, até a próxima, no próximo vídeo eu vou trazer um anime mais suspeito que esse, e é isso, falou. Tchau.